E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spax e o vídeo de hoje, galera, vai ser aqui mais um vídeo até as 5h online. Dessa vez, essa corrida que se chama BMX Challenge. Bruno Ricardo mandou pra gente no Twitter, vamos gravar aqui. Está aqui eu, Augusto, Diogo Félix e o Unstoppable, na verdade, o Unstoppable vai entrar aqui. E quando já começando, eu volto, mas deixa aquele like pra ajudar e mostra o vídeo pros amigos, beleza? É nóis, bora lá. Então vamos lá, corridinha. Ih, correi queijo pra baixo já, moleque, eu gostei, Bruno Ricardo. Ah não, tem que correr de cabeça pra baixo não, é só rampar pra trás mesmo ali. É, aquele ali acho que é normal. Bora lá no stop. Vai. Que isso, stop? Ó, passaram por cima de mim também aí, hein? Spaggues. Tem que rampar aqui, você vai morrer, eu ia me atrapalhar, olha, eu sabia, velho, que você ia me atrapalhar. Ah, você vai fazer bagulhinho, você vai fazer cura. Eu sabia que você ia atrapalhar ali, velho. Nossa, vocês foram? Tem que pinar aqui, ó. E ficar segurando e empinando. Pô, tá igual outro serviço, cara, que a gente não consegue chegar até lá. Ué, eu cheguei. Eu não consigo, não, não tem essa habilidade aí. Aí foi fácil mesmo. Só empinar e ficar segurando, né? Restaura. Restaura. Não dá ali, né? É, porque não alcança o trequinho. Aí, mano, eu tô caindo, pô. Esse, galera. Não. É, não é tão legal assim quando você erra, né? Igual eu errei. Você também errou. Não, eu errei também. Empina o pneu da frente e vai. Não, eu acho legal. É, ué. Vai empinar. Aí, sai. Aí, sobe. Sai, stop. Aí. Sai um stop. Vixe, e que agora? Ah, mano, eu tô perdendo a força, Augusto. Nossa, como é que passa aqui, Augusto? Não sei. Eu vou voar. Foda-se. Esse aí é novo, velho. Não era parkour, não? É tipo um degrau. Ele fez um degrau, velho. Não, é BMX. É verdade, BMX Challenge. Beleza, sobe isso aí. Não, algumas partes passaram de bicicleta e outras no parkour. Mano, não tem como não, velho. É. Tá tentando subir ainda aí ou... Tem que continuar. Não, não, eu tô aqui na frente. Eita. Tenta aí. Ui, quase. Tem que ficar retinho aqui. Tem uma linha no meio aqui, ó. É só olhar ela. Mano, eu tô perdendo velocidade na circular. Ai, consegui. O primeiro só. Putz. Sim. Ai. Ai, ai. Acho que vai dar ruim aqui, ó. Ah, deu ruim, velho. Eu sabia. Quase. Amanhã. Ah, eu pulei antes, por quê? Ah, castanha, Zatalaya. Não, não. O causa aqui mais, velho. Castanha já te baia. O cara, ele bate o quê? O cara, eu tô bebendo uma castanha já te baia, tá? Uh! Ah, Spag. Cheguei de novo aqui, é só. Calma aí, sai, sai. Não, Spag. Olha o espatinho da posição. Ah, não, Fred! Peraí, vai. Vamos tentar voar. Tenta voar, isso aqui foi pra voar Tá, tá difícil Voar, velho Tá nada, tô voando aqui Onde é que eu tô no mapa Não sei, tô voando aqui, ó Conseguiu? Mas eu não tô conseguindo dar curva, Spag Tô botando curva e ele tá perdendo velocidade, mano Aí, tô caindo aqui já na rua de novo Porra Matei o fio E aí Augusto, peguei Pegou boa, caraca, hein Caraca Ah não, sai Augusto Eu achei que o chão ali era maior Nossa, mano, que burrice Assim, é top som Ah, que estranho, velho Passa o espiral assim de bogus, caraca Espiral É isso aí, velho Não, tô morrendo aqui Mas é... Galera Ai, nossa senhora Esse negócio de velocidade aqui, complicou, hein Cai de lado, ó Carinha, muito rápido Tentar não pegar o turbo, tá ligado Mas não tem como, não consegue, né Aí Vai Não cai Boa, passei Boa Beleza O Augusto tá como, embrasado, filho Mas você fez a espiral certinho? Tem bastante coisa pra frente ainda A BMX de vocês, ela vai lá pra baixo Vocês conseguem fazer ela subir de novo? Uhum Eita, peguei Peguei não Morre não, beleza Ah O Ricardo também é outro Que adora botar esses fininhos Grandão aí, ó Safadinho Sim O açafado Ai, ai, ai Ah Por que senhor? Por que senhor? Ai, senhor Ai, Diogo Ah, pedala igual louco Ah, não Eu quero saber onde pra ser Que ponte agora Eu tô mais nuvem aqui Ah, vai ter que voar agora Agora sim vai ter que voar Tem tipo um bagulhinho aqui Carinha, o seu Diogo Cara, é onde o checkpoint, velho? Vou passar do lado aqui Só pra você saber onde a caixa pode Ai, vai devagar aqui Ah, é o branco ali Pode crer Vou passando do lado aqui Lá em cima? Tá zoando Que é lá em cima Lá em cima aonde? Lá em cima, calma assim Mano, que cagasse de errar aqui no final Meu Deus Tá voando, hein Tá voando, hein Tá voando, hein Também tô, mas eu não tô Perdido Tá voando mesmo? Quero ver, hein Uh, peguei E slide E slide Oi Eu tô lá na frente Tô aqui atrás do Augusto Na cola dele Eu tô na frente Eu tô na frente Checkpoint aqui agora Na verdade, eu tô Um pouco mais Também tô Beleza Beleza Eu tô na frente dele aqui, mano Eu não posso errar, velho É esse mesmo Não, não BMX não Ah, posso ir por baixo Ah, calma É Pô, perdeu velocidade Por quê? Mas nunca aqui vou compreender Ignorância Vamos lá Sobe Ou bem Não tô conseguindo voar não, mano Polícia Morre no último Cai no último Sobe, bicho, velho Tá subindo muito lento Olha só Bicho, velho Valeu, stop Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Sobe mais Sobe mais Joga pra direita Joga pra direita Uh, uh Agora vai Agora vai Ah Peguei o checkpoint Caramba Mas eu não cheguei a cair dentro do tubo, não Eu consegui cair, tipo, na entrada do tubo Aqui no chão e pegou Não sei como, mas consegui Ai Caraca Estúpido, galera Boa Ah, moleque, sim E aqui agora Eita, tem que voar de novo aqui Ah, não Aqui é troll, cai vivo Cai vivo Vai muito rápido aí não, mano Aí, em subida aí não vai muito rápido não Uhum Uhum Aqui, que susto Eita Vou curtir de lança Volta Volta Não Uh, 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 uh Uh, não Ah, mano Sim, corrida difícil Da hora, Zé Amanhã eu jogo Gira, 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 gira Não Não Ah, mano Essa parte aqui é meio tensa Chegou aqui Corridinha bem feita Até gosto Caraca Caraca Só faz isso aqui Tem como roubar aqui também Tem? Tem Só sei pelo cantinho ali atrás É, rapaz É, rapaz Aqui é quem Ah, é Aqui é quem Ai, meu Deus Pera aí, não Aqui quem fala Aqui quem faz É o Edu Aqui quem fala 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 Pronto Vou assistir aqui agora É por aqui Ah, mentira Velho Ah, tem que mandar o O, como é que chama? O 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 Voa na plataforma de baixo E começa a voar É mais fácil Ah, peguei Só voar Caraca, que cagada ali, mano Ai, ai, ai Terminei, moleque Que boa, gente Caraca First Let me take yourself Então é, pessoal Terminamos aqui Eu dei aquela roubadinha ali Mas, pô Ia ser muito tenso A gente já tá aqui Um tempão já 19 minutos Será que vocês tenham gostado Um abraço e até mais Fui